E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Duto Barbosa e serem bem-vindos a mais um vídeo na Cronosfera Cinema Dessa vez pra gente lembrar de um bicho endiabrado, de um bicho que não para o cara incontrolado Que é responsável pelo desenho mais errado de todos, facilmente E aí 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 Tchau, tchau.